Olá, que bom que você está aí. Já que nós estamos desenhando personagens, vamos aproveitar este momento em que está havendo uma estreia de uma minissérie interessante, mas não é aquilo que pelo menos eu esperava, mas eu acho legal. Então, vamos desenhar em homenagem a esta minissérie, ok? Você vai logo descobrir através do desenho. Vamos ao desenho. Como a nossa figura está determinada para ter a altura de cinco cabeças, nós vamos, como já fizemos as outras vezes, determinar o espaço em que nós vamos desenhar, o espaço que a figura vai ocupar. Então, como eu vou fazer no meio desta folha, eu já vou determinar uma margem superior e uma margem inferior. Sempre lembrando, o seu traçado, ele precisa ser fraquinho, certo? Então, vamos lá. Este é o espaço que nós vamos desenhar. Como a altura é de cinco cabeças, eu vou determinar o meio aqui só para ter uma base de como seriam essas cabeças. Então, são cinco partes iguais que eu vou fazer. Do jeito que eu fiz aqui, determinando o meio e mais três partes, eu teria um espaço de seis cabeças. Como eu quero cinco, então eu pego essa de seis e aumento um pouco. No momento em que eu aumento um pouco essa altura, eu já posso verificar se está aproximadamente, com esse espaço eu posso dividir em aproximadamente cinco espaços. Então, eu tenho o segundo, o terceiro, o quarto e aqui, olha, o quinto. Então, estas outras áreas, eu determinei um, dois, três, quatro, cinco. Esta daqui, já podemos tirar e usar só um, dois, três, quatro, cinco espaços, que é o que corresponde à altura da nossa figura. Primeiro ponto é que aqui nós vamos colocar a cabeça propriamente dita. Então, nós já estamos determinando como é o formato básico da cabeça da nossa personagem. Podemos até fazer um ângulo para que ela não fique totalmente de frente, assim, um pouco chapado. Então, este é o ângulo que nós vamos fazer. Então, esta linha representa a linha da direção, o direcionamento da nossa cabeça. E aqui, o alinhamento dos olhos. Então, eu tenho aqui direção e alinhamento. E todos servem como alinhamento também para que haja uma certa simetria. Esta parte vai corresponder ao queixo. Então, eu já vou puxar deste ponto aqui, olha, a parte lateral. Aqui vem o queixo e aqui eu vou subir para o restante, a mandíbula, né? E a face que vem para cima. E para cá nós vamos fazer o que corresponde à figura da nossa personagem. Certo? Certo? Ok. Então, aqui eu vou determinar que já tem o nariz. O olho da nossa figura estará neste espaço aqui e neste espaço aqui. Ou seja, fazendo um pouco mais forte, nós temos aqui um olho. O outro olho está aqui e está aqui. A nossa personagem, ela tem máscara. Então, nós vamos já determinar a parte do vazado do olho. E embaixo aqui também tem a parte que vai corresponder ao restante da máscara. A boca entre o nariz e o queixo, a gente vai, neste espaço aqui, desenhar a boca da nossa personagem. Que faz este movimento simples e este aqui. Para que possa ser melhor visto, então eu vou fortalecer um pouco mais essas linhas iniciais. Olha aí. Esta linha já fortalecemos. Esta aqui, ó. E aí podemos já partir para o corpo, certo? Pescoço. E para fazer o corpo, nós vamos dividir o espaço total da nossa figura, que seria daqui até aqui, ao meio. Ou seja, vai corresponder a aproximadamente este ponto, que seria daqui e aqui, certo? Então, aqui a gente já pode desenhar o quadril da nossa personagem. E aqui, o ombro da nossa personagem. Então, aqui a gente já pode traçar uma figura para lá, outra figura aqui. O ombro da nossa personagem aqui, o outro ombro aqui. Para fazer as pernas da nossa personagem, vamos dividir aqui o espaço e só traçar. Olha, traça a coxa, depois da coxa vem a perna que vem para baixo nesta angulação. Aqui já ficaria para fazer o pé da nossa personagem, que está aqui, ó. Quem tiver alguma dificuldade para desenhar pé, tem um vídeo no canal mostrando como desenhar pé. Então, dá uma olhadinha lá, que você vai fazer isso com maior facilidade, certo? Aqui está a base da nossa figura. Nós temos aqui um cinto na nossa personagem, cinto de utilidades. E vamos então para os membros superiores, os braços. A gente pode determinar, então, a altura, o comprimento da mão. Já sabemos que aqui já fica o braço e o antebraço estaria aqui. A mão. E se só descer, vamos fazer um movimento aqui para fazer a mão, o polegar. E, para quem não viu o vídeo sobre desenho de mão, pode assistir acessando lá a nossa página, que tem vídeos falando e mostrando passo a passo como desenhar mãos. Tudo com muita facilidade. Então, aqui, estamos, então, construindo a outra mão. Vamos fazer ela movimentando os dedos aqui, tá certo? Já podemos marcar a luva. Ela está com uma superluva aqui, ó. Então, essa luva, a gente já marca os pontos, certo? Olha aí. Essa luva está aqui. Então, a gente pode marcar. Entra uma, entra outra. Feito isso, podemos ir para o cabelo. Aliás, eu acho que nós vamos aproveitar para que enxergue melhor, fazendo mais forte um pouco esses esboços, para que você não tenha dúvidas do que é que nós estamos fazendo, para que possa ver com bastante clareza. Olha aí, tá certo? Aqui, a perna, quadril, perna, quadril. Vamos lá. Aqui, já estamos fortalecendo também a mão. Essas partes que estão aqui, evidentemente, que será eliminada quando fizermos o acabamento, certo? Aqui, nós vamos fazer o busto da personagem, porque é nesse ponto aqui que vai sair o símbolo, né? O símbolo do morcego. Aqui, aqui. Então, aqui a gente já mostra aonde está. Então, um, dois. Acho que podemos fazer apenas duas marcações. Então, uma, duas. Uma, duas. Aqui ficaria a parte de cima e fechou aqui. Bom, feito isto, o cabelo da nossa personagem pode sair por trás. Solte o braço aqui, a mão. Aqui ele vai fazer um movimento. Do cabelo. Se quiser, pode fazer a capa também voando para o mesmo lado. Tá certo? Vem por trás do cabelo. Aqui a gente pode fazer, certo? Um pedacinho da capa voando. E aí, o esboço já pode dar por encerrado. Já podemos agora partir para o acabamento. Então, essa é a estrutura da nossa figura que você pode fazer seguindo estes parâmetros, certo? Então, vamos ao acabamento. Para o acabamento, eu vou usar a caneta. E aí, a gente vem contornando, arrumando. Os olhos aqui, os olhos do outro lado. O nariz, a máscara de um lado. Do outro. Aqui, o restante da face e a boca. O cabelo, podemos já traçar aqui e aproveitar, ó. O pescoço da nossa figura. Vamos aqui, a mão. E aqui. Então, agora, com esse contorno, já dá para perceber que essas outras linhas não serão feitas, porque está sendo coberta pelos acessórios, certo? E aqui, o cinto. Já podemos marcar aqui também, ó. E marcamos aqui também. Olha aqui essa perna. Finaliza essa outra. E assim vamos construindo o nosso desenho com tranquilidade depois que o traçado já está feito, certo? Os outros depois é só, como eu disse, eliminar. Então, tem aqui a parte final. da bota. Vamos para a capa. E aí, prontinho, nossa figura está finalizada com a proporção de cinco cabeças. e aí, prontinho, vamos lá. E aí, prontinho,